Olá gente, 11 da manhã, 11 da manhã, bom dia, bom dia, segunda-feira, a semana começando, essa semana tem um jeitão diferente, não tem não, é gente correndo atrás dos presentes natal, é parentes chegando, é gente viajando, que coisa boa, acho isso tudo muito bonito, isso é o espírito natalino, estamos a semana que está antecedendo o natal, né, natal vai na próxima segunda-feira e todo mundo se preparando aí para a chegada do natal. Papai Noel já chegou, agora está faltando o natal. Sabe que o Papai Noel não deu de presente para o Grêmio o título de campeão mundial. Ô Papai Noel, o que você fez com o Grêmio, o Pedro ficou chateado, o Barreto está chateado aqui, porque estavam torcendo aí para o Grêmio, mas não deu, gente. O time do Portuguesinho lá ganhou novamente, Real Madrid ganhou placar de uma série, é o campeão mundial, campeão mundial interclubes. O Cristiano Ronaldo agora, não sei se o Waldemir está sabendo. Ô Levinho, o Levinho está com a gente hoje, rapaz. O Levinho veio para cá, a nossa câmera vai substituir o Dodô, o Dodô está de férias, curtindo as férias dele, o Levinho que está aqui com a gente, junto com o Dedé, que está na 2 aqui, o Waldemir está na 5 ali, tem um monte de gente aqui trabalhando com a gente. E eu quero dizer para vocês, ainda voltando a falar do Cristiano Ronaldo, que o Santos contratou o Cristiano Ronaldo, contratou. Ele vem para a Vila Belmiro para fazer umas fotos, fazer umas fotos lá, um book. É isso aí, só também, não vem para jogar não, pode ficar sossegado. Só para, está chegando lá o Cristiano Ronaldo, bom de bola esse garoto, né? Esse é bom de bola mesmo. Bom, mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa e eu tenho uma pergunta para te fazer. É, você, aí na sua casa, eu não sei se você, eu sei que o programa vai estar muito bom aqui hoje, você também tem essa mania de ajudar pessoas, que é tão bom, que é o que nós falamos todo dia aqui, ou não? Você tem? Você ajuda alguém? Você, de repente, fala, não, eu ajudo, eu tenho uma pessoa que eu ajudo toda uma semana, às vezes o mês, eu vou lá e ajudo essa pessoa e tal, porque eu quero trazer essa matéria que nós estamos falando hoje, mostrando a solidariedade, onde a solidariedade é vista com mais facilidade. E hoje, no programa, nós vamos mostrar a união de um grupo de pessoas para alimentar outras pessoas. É, aqueles que vivem nas ruas de Arastatuba, durante a nossa reportagem, vimos depoimentos comoventes de moradores de rua, onde a maioria relatou que a fome é algo assim doido, não dá nem para pensar o que é. Mas ainda bem que tem pessoas que tentam levar um pouco de carinho, que tentam levar alimentos para esses moradores de rua. Eu vou mostrar essa matéria para você daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tá bom? Aqui no Bem na Hora. E eu quero pedir a sua atenção para a nossa campanha de arrecadação de brinquedos. Vamos lá, gente, falta uma semaninha só. Você quer trazer as crianças aqui para entregar? Pode trazer, vem ao vivo aqui comigo. Falta uma semaninha para o Natal e nós estamos com poucas doações. Eu gostaria de pedir essas doações para você. Vamos juntos fazer uma criança feliz neste Natal. Estamos aceitando brinquedos novos, brinquedos usados, em bom estado. E as doações irão para crianças carentes das cidades de Arastatuba, São José do Rio Preto e Prudente. Então pega aí papel, caneta para anotar os endereços que estão passando na sua tela. Mamãe, papai, isso, isso. Pega, anota tudo direitinho. Se você quer dar brinquedos novos, fique tranquilo também. Mas se você for dar brinquedos novos para os seus filhos, então incentive o seu filho a fazer a doação de um brinquedo que ele não usa mais. Olha que legal. E ele vem aqui, vem aqui comigo para assistir o programa. Doar é um ato do bem. Campanha de arrecadação de brinquedos. Um gesto simples, uma grande atitude e muitas crianças sorrindo. Depende de você que está em casa vendo a gente nesse momento, tá? Traz para cá esses brinquedos que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso para outras crianças. Ok? Você já deve ter escutado aquele ditado assim, ó. Uma andorinha só não faz verão. Pois é. Você vai conhecer agora um grupo de voluntários que simboliza essa frase. Unidos, eles são mais fortes para fazer o bem aos moradores de rua por meio da doação de mamitas. Vamos lá. Roda a matéria. Temperar a vida e alimentar a dignidade dos moradores de rua. Esse é um trabalho de um grupo que existe há mais de 30 anos em Aracatuba. E os integrantes desse esquadrão do bem se revezam nas atividades. Hoje é o dia da dona Leonilda e das duas Marias prepararem a comida. Elas não medem esforços para fazer tudo no capricho, como se fosse para a própria família. O amor ao próximo é o principal ingrediente em todas as receitas. E hoje o prato é macarrão. A senhora é especialista nisso? Mais ou menos. Dá para o gasto. Dá para o gasto. É só temperar com um pouquinho de amor. Ah, isso é bastante. Amor tem bastante. Um pouquinho de dedicação e que dá tudo certo. Carinho. E para mim é ótimo. Me sinto bastante feliz, alegre de estar sempre ajudando, fazendo as coisas. Ai, isso para mim é uma utilidade muito boa. Gosto muito. Se todo mundo fizesse um pouquinho, né, dona Maria? Muita gente não estaria passando fome, né? Porque às vezes tem muita gente passando fome. Às vezes por falta de carinho, de amor das pessoas, né? Então, o que eu puder fazer, eu faço. De bom coração. A dona Leonilda é a mais velha aqui desse grupo. A senhora já está há um ano, é isso? Um ano. E como que foi que a senhora decidiu entrar para esse grupo? Meu marido é enfermeiro. Então, ele cuida de uma senhorinha. E através, cuidando dessa senhorinha, ele conheceu o filho que faz parte desse grupo há 30 anos. E convidou meu marido e aí entramos junto no grupo. E aí eu entrego todo domingo, eu e ele. E aí surgiu essa oportunidade para mim. E eu convidei a minha irmã e uma vizinha da minha irmã para entrar no grupo e elas concordaram. Que são as duas Marias, né? As duas Marias. E como que é quando você está preparando esse alimento? Você sabe que você vai entregar para pessoas que não têm o que comer? Nossa, para mim é gratificante. Eu fico muito feliz. Às vezes eu me emociono. Eu vou entregar uma marmita para uma pessoa que está lá na rua, às vezes chorando, com fome. Eu chego, entrego uma marmita. Aquela pessoa me agradece tanto. E eu fico muito emotiva. Gosto muito desse trabalho. Eu acho muito bonito. Estou muito feliz com isso. Apesar de ser nova no grupo, Maria Helena sempre teve o espírito solidário. Ajudar quem mais precisa é dever de todos. E por que não colaborar com aquilo que ela faz de melhor? Cozinhar. Cozinhar é um dom que você tem? É. Desde criança. Sempre preparou ótimos pratos. Sempre eu ajudava a minha mãe. Minha mãe cozinhava papião na fazenda e ela saia eu que ficava no lugar dela cozinhando junto com a minha avó. Então de lá para cá já veio desde a idade de 12 anos. E o que você sente? A hora que você está ali preparando a comida? Prazer. Prazer e felicidade você está cozinhando para alguém que vai desgustar aquilo e gostar do que está sendo degustado. A equipe que há mais de três décadas realiza essa ação do bem tem nome. Chama-se Gramor. Grupo de ajuda aos moradores de rua. Quem explica é o seu Toninho, um dos idealizadores dessa ação. Bom, esse movimento começou há mais de 30 anos atrás através do meu irmão José Nobre e o senhor João Gomes Guimarães. Começou com o meu irmão distribuindo cobertores e depois ele conseguia algumas marmitas em restaurantes. E isso foi tomando corpo. E com isso hoje nós já envolvemos mais de 200 pessoas que uma vez por mês são casais que se reúnem e fazem a marmita. Com essas 200 pessoas nós temos católicos, nós temos evangélicos, nós temos pastores. Então é um movimento que não tem uma bandeira religiosa, e sim está aberto a todas as religiões que queiram nos ajudar. E qual é o sentimento de poder ajudar essas pessoas? O sentimento é de gratidão. Na verdade a gente, eu falo aqui no meu caso pessoal, é de agradecer tudo que a gente já tem. Nós, no meu caso, a gente enxerga, sente sabores, anda, faz sua higiene pessoal, sentir o cheiro, temos de tudo que já é do bem. Então, o mínimo que a gente pode fazer é devolver isso para a sociedade, para o irmão que não pode ter o que a gente tem. Dado o primeiro passo de solidariedade, o número de integrantes desse Esquadrão do Bem só cresceu. E com a organização, eles provam que é possível alimentar pessoas em situação de rua sem sobrecarregar ninguém. A gente está sempre disposto a receber gente que queira ajudar, mas às vezes não sabe como e não tem gente de credibilidade para fazer isso. Então, como a gente faz isso há mais de 30 anos, a gente adquiriu essa confiança e estamos sempre abertos a quem quiser colaborar. Pois é, gente, quando mostramos essas atitudes aqui no Bem na Hora, eu fico impressionado nos depoimentos das pessoas que são responsáveis. Gratidão e alegria são os dois sentimentos mais expressados nessas matérias, não é assim? E a de hoje não foi diferente. Ser voluntário é o ato de amor mais nobre em uma humanidade tão pobre de valores. Levantar cedo, doar o seu tempo, simplesmente para levar alimentos para quem não tem de onde tirar. Sem olhar o que a pessoa que recebeu tem por trás, sem se importar se ela é ou não do bem, sem querer saber as condições dessas pessoas. É realmente um puro ato de amor. E aí, esse programa tem a missão de levar o bem. Para 2018, o que é que você está pensando em fazer? E aí, conta para a gente. Importante a gente levantar a bandeira do bem e da gratidão, porque está faltando isso no mundo. É lindo ver as pessoas se unindo nesta época do ano para ajudar quem mais precisa. Mas o ano tem 12 meses. Então, precisamos fazer mais durante o ano todo. Vamos pensando nisso para esse ano que vai chegar. Pense nisso. Você está ajudando alguém? Não? Não está? Não seria legal você ajudar? Temos novas 365 oportunidades de fazer o bem todos os dias. E você não saia daí, porque no próximo bloco, você vai ouvir depoimentos dos moradores de rua, daqueles que recebem esse gesto de carinho. É já já. Eu tenho um recado para você que já está quase maras prontas para pegar a estrada nas férias de final de ano. E aí, Valdemir? Já fez a revisão do seu carro, Valdemir? Já? Já trocou os pneus? Não? Então, corre já para a JS Pneus. A JS Pneus é especializada em carros nacionais importados, sem contar que tem tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, com preços que cabem no seu bolso. Na JS, você divide até 10 vezes 6 juros. Isso mesmo, 10 vezes 6 juros. Ah, claro. A melhor equipe de mecânicos de toda a região. Nada melhor do que contar com quem entende do assunto. Então, não deixe de ir à JS Pneus. A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536, em Arasatuba. O telefone é fácil. 311-17-7701. A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. JS Pneus. No próximo bloco, vamos mostrar a entrega das marmitas que esse grupo faz aos moradores de rua de Arasatuba. Mas hoje, tem atitude do bem aqui no Bem na Hora. Você sabe como faz para fazer o descarte correto daquele objeto que quebrou? Quebrou lá um copo, uma garrafa? Como é que você tem que descartar aquilo? Como é que você tem que colocar no lixo? Não sabe? Então, veja só que atitude bacana vamos mostrar para você agora. Vamos lá. O assunto hoje é lixo. Muita gente não se dá conta, mas existem formas corretas de descartá-lo sem prejudicar os profissionais que prestam o serviço de coleta. Uma dica importante está relacionada aos objetos cortantes, como o vidro. Ao quebrar um copo, por exemplo, ao invés de simplesmente jogar no saquinho, antes é melhor embalar os cacos no jornal ou colocá-los dentro de uma garrafa pet, ou até mesmo dentro de uma caixinha de leite ou papelão. Isso pode evitar de a sacola rasgar e de alguém se cortar. Também é interessante deixar um recadinho para tomar cuidado. Tornar o trabalho dos coletores de lixo mais seguro é uma atitude do bem. É isso aí, gente. Que atitude do bem, não é mesmo? Você acaba protegendo ainda mais o coletor de lixo. Essas pessoas que trabalham firme, que trabalham o dia todo aí. E é uma atitude do bem. Eu quero terminar esse primeiro bloco aqui. Ô, Rona, eu acabei me esquecendo. Eu queria dar aplausos aí para a dona Maria Antônia da Silva. A dona Maria, que é voluntária da Gravó. A dona Leonilda. A senhora que é uma cozinheira de mão cheia, como a gente diz, né? A Maria Helena. Meu querido amigo Toninho Nobre. E a todo esse pessoal da Gravó. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. E a gente vai continuar no segundo bloco falando sobre isso, tá bom? Já, já eu volto. Deixa eu ver a hora certa aqui. 11 horas e 21 minutos, meu amigo Califa. E estou vendo o Face aqui. Olha que legal. Fico feliz com as pessoas participando com a gente. Alô, Jéssica. Bom dia, querida. Paulo Costa de Almeida. Bom um dia lindo para todos os filhos de Deus. Opa, estou aqui. Sou eu. Sou filho de Deus. Que bom. O que mais? Alexandre. O Alexandre diz o seguinte. Sim, eu ajudo. Graças a Deus. Que bom que você ajuda alguém, Alexandre. Fico muito feliz, viu? Com a sua atitude. José da Silva. Eu quero participar do programa. Ô, Zé. Da maneira que você quiser, viu? Pode mandar aqui um recadinho para a gente. A Ivete. Emocionante. Vocês estão de parabéns. Fazer o bem a não olhar a quem. Parabéns. Está dando parabéns para todo o projeto Gramor. O Márcio. Bom dia. Bom dia, Márcio. Agora, a Márcio Silva. A Márcio Silva fez um negócio legal. Oi, Andréia. Tudo bem? A Andréia está aqui se preparando para fazer daqui a pouco o SBT Interior, a primeira edição. Olha o que a Mar falou aqui, Andréia. Que maravilha tantas pessoas querendo um prato de comida. Que maravilha ainda existem pessoas do bem. Legal isso, né? Onde estamos no mundo de egoísmo e maldade, que Deus abençoe vocês, que ajuda quem precisa. Um Feliz Natal a todos e que tenha menos pessoas com necessidade e sim mais pessoas fazendo o bem. Caramba, Márcio. Quieto. Vou falar mais nada. Você falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. E vai ter mais, viu? Vai ter mais. Pode ter certeza. Mas olha essa aqui, Dedé. Ouça essa. A senhora aí que ajudou muita gente, já pensou em ganhar um milhão de reais de um amigo seu? Um amigo chegar e falar, vou te dar um milhão de reais. Hã? George Clooney. Aquele ator, chamozão e tal. Tem a foto do cara aí? Esse cara é famoso aí. Tá vendo? O que ele fez? Deu de presente para 14 amigos mais próximos que o ajudaram. Esses amigos o ajudaram. Um milhão. Quase três milhões e meio de reais. Um milhão de dólares para cada um. Ah, para. Pagou os impostos também. Foi lá e pagou os impostos. Olha só. O ator manteve segredo a respeito dessa boa ação. Mas um dos beneficiados, sempre tem um, revelou no programa de TV. Isso já tem um tempo que aconteceu. Mas só agora veio uma confirmação na imprensa. Nada mal, não é mesmo? A senhora e o senhor de casa iriam gostar desse presentinho, né? Eu também, não sou bobo. Aquele seu amigo mão de vaca, de repente, não te dá nenhum paletone? Não é? É verdade, ué. Mas o que vale mesmo é a amizade. Isso não há dinheiro no mundo que pague. Legal, gente. Boa essa matéria. Você acompanhou no primeiro bloco o trabalho dos voluntários que fazem comida para entregar aos moradores de rua. E agora nós vamos acompanhar como essas marmitas são entregues e a diferença que o alimento faz na vida de quem recebe. Vamos lá. A primeira etapa já foi vencida, que é fazer a comida. Agora a gente vai para a segunda fase do projeto, que é entregar as marmitas. Seu Osvaldo faz o papel de motorista da solidariedade. O destino final das marmitas é o centro de referência especializado para a população em situação de rua, mais conhecido como Centro Pop de Araçatuba. A ideia é oferecer um local com mais dignidade para que eles façam as refeições. Por isso o espaço foi escolhido. Hoje o Gramor entregou 50 marmitas. Olha, é algo muito satisfatório. Muito bom. Muito animador quando você vê que você está tirando a fome de quem está com ela. Porque a fome é horrível. A fome é muito cruel. Por isso que a gente fala assim, jovens, peguem e comecem a amar. Jogar amor dentro de si. Quando você começa, quando você entende o que é isso, você começa a jogar para o seu próximo. Você começa a educar. Você começa a transmitir sabedoria. Use o amor. É só isso que falta nessa humanidade. Aí a coisa começa a melhorar. E se tudo foi preparado com amor, o gostinho aqui é de felicidade e reconhecimento por toda a ajuda oferecida. Não é mesmo, seu José? Ah, com muito agradecimento. Eu recebo e agradeço a ele. É poucos que fazem uma gentileza como essa. É poucos. Seu Edgar também elogiou o trabalho dos voluntários. Com a comidinha garantida, a única fome é de gratidão. É uma ajuda que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente fica batendo palma na casa dos outros. Muitas vezes a gente recebe não. E aqui não. Aqui vem com muito amor, com muito carinho. Tem no sábado, tem no domingo, tem segunda, até sexta. Seis horas da tarde nós viemos e nós pegamos a comida aqui e é uma delícia. Ajudar, colaborar, contribuir. Quem faz tudo isso de coração, deixa um ensinamento importante para todos nós. E não importa a contribuição que cada um oferece, seja doando alimentos, cozinhando ou transportando. Basta cada um fazer um pouquinho para o mundo ficar bem melhor. Bom, sem comentários, né gente? Muito lindo, muito lindo. Parabéns a Graboa por esse trabalho que vocês fazem. Que dedicação que vocês têm. Vocês fazem um trabalho maravilhoso para essas pessoas que precisam. E eu vou ficar com o pensamento da Mar Silva, que mandou aqui pelo Face, para dizer isso mesmo. Que o ano que vem a gente tenha menos pessoas precisando e mais pessoas ajudando. Vamos torcer para isso, né? Legal, gente. Bom, a data mais esperada do ano está chegando. É o Natal. E aqui no Bufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível. Tem descontos e condições de pagamento com parcelas imbatíveis para você presentear a família toda, gente. Esse parcelamento que você pode fazer para montar aquela senha especial. Tem aves natalinas, espumantes, vinhos, cervejas especiais, paletones. Cestas de Natal em até seis vezes seis juros no cartão Super Bufato. Tem eletro em quinze vezes seis juros. É! E toda a loja em até três vezes seis juros no cartão Super Bufato. O bazar, então, em até dez vezes seis juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere essas ofertas. Quero ofertas incríveis. O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para o seu Natal. É para encher a sua casa de economia e alegria. Todos os setores com preço baixo e descontos Clube Fato. Manitone Mufato 500 gramas Clube Fato 9,90. Peru Pedigão 12,48 kg. Jester Pedigão 12,98 kg. Cochão mole 16,98 kg. Expumante Salton Série 750 ml. Clube Fato 20% de desconto na segunda unidade. A segunda unidade sai por R$ 19,92. Receba com moderação. Mufato faz bem feito. Fim de ano Mufato está cheio de coisa boa. Então, corre para lá. Aproveite. Gente, nós estamos terminando aqui o programa. Você nunca sabe que resultados vão vir da sua ação. Você fala assim, o que será que vai vir dessa ação que eu vou fazer? Mas se você não fizer nada, aí não vai ter resultado. Não é verdade? Vem para cá, André. Você está chegando aqui. Vem aqui só para a gente falar um oi. Tudo bem, essa moça linda? Chegando, vai apresentar o nosso SBT Interior. Está preparadinha. E o SBT Interior está cheio de notícias. Tenho certeza disso? Tem. Tem muitas notícias. Tudo que aconteceu no fim de semana, né? A gente vai trazer hoje para... Teve homicídio imprudente, foi isso? Teve homicídio imprudente. E a chuva, me conta. E a chuva? Também. Em sábado, né, aqui em Araçatuba, deu uma chuva forte, com muito vento, derrubou muitas árvores. Então a gente vai mostrar aí como é que ficou a cidade. Mas graças a Deus, ninguém se feriu, só que o estrago foi grande, viu? Verdade. Agora, que chuva, hein? Que chuva. Foi, foi. Que chuva, gente. E olha, mas tem notícia muito bacana também. Tem Copa, né? Poti, que teve em Rio Preto, é futebol varziano. Foi bem animado, nossa equipe estava lá e a gente mostra tudo aqui hoje também. Que bom. Que bom. Bom programa para você, Andréia. Obrigada, querido. Parabéns pelo teu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, querida. Felicidades, viu? Tudo de bom. Está aí, Andréia. Ela vem com o SBT Interior, primeira edição, com todas as notícias para você. E depois tem a nossa Mira, a Mira Filizora, trazendo o SBT e você também. Lindo, você não pode perder o programa. Programação do SBT Interior, você já sabe, não dá para perder, né? É muito boa mesmo. Abraço, gente. Estamos terminando o programa, ficamos por aqui. Então, corre lá nessa semana de Natal para comprar o presentinho aí para as suas crianças, para o papai, para a mamãe, enfim, para todo mundo. Porque Natal é isso, é muita festa, é muita alegria. Beijos para todos e até amanhã.